Abre o meu corpo, feito tatuagem, que é pra te dar coragem, pra seguir viagem quando a noite vem. E também pra me perpetuar em tua escrava, que você pega, esfrega, nega, mas não ava. Quero brincar no teu corpo, feito bailarina, que logo se alucina, salva de tina, uma noite vem. E nos músculos exaustos do teu braço, repousa frouxa, murcha, morta, fata de cansaço. Quero pesar feito cruz nas tuas costas, que te retalha impostas, mas no fundo gostas quando a noite vem. Quero ser a cicatriz de zona inclusiva, matada a frio, a ferro, a fogo, em carne viva. Corações de manhã põe sereias e serpentes Quero ser a cicatriz de zona inclusiva, matada a frio, a ferro, a ferro, a ferro, a ferro, a ferro.